Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente das últimas 24 horas, as principais ocorrências registradas. Alfredo Neto, bom dia pra você e você já começa destacando o que? Olá Ana, bom dia. Já começo falando de um caso de briga entre menores que estão em um abrigo público aqui em Traslagoas. Foi registrado na DEPAC um caso de lesão corporal, aonde duas menores, uma de 17 anos e outra de 11 anos, acabaram brigando por conta de um televisor. Esse caso foi parar na DEPAC por conta da lesão corporal praticada pela maior de 17 anos contra a menor de 11 anos. A tutora, cuidadora dessas duas menores que estavam em um abrigo público, relatou na delegacia que no local existe um televisor para todas as abrigadas, as meninas que estão ali sendo vigiadas por elas. E durante essa sessão, elas são cientes de que cada uma tem um tempo pré-determinado de assistir o televisor. Após a menina de 17 anos ser notificada que o tempo dela havia se excedido e que ela teria que passar o controle para a criança de 11 anos para que a menina pudesse assistir. No tempo dela agora, essa adolescente ficou revoltada, começou a discutir com a criança, não quis passar o controle e a criança de 11 anos, revoltada, por não conseguir assistir o que ela queria na televisão, foi até o aparelho e tirou da tomada. Aí virou vias de fato, a maior partiu para cima da criança de 11 anos e durante esse entreveiro entre as duas, a de 17 anos acabou mordendo a mão da criança de 11 anos e o caso precisou ser registrado por conta da lesão corporal que a criança de 11 anos sofreu para que o fato ocorrido fosse documentado e assim as tutoras fossem isentadas de qualquer responsabilidade por conta da lesão praticada, já que a causa do machucado praticado na mão da menina de 11 anos que estava sob a tutela dessas tutoras foi causada por conta de uma outra, alojada por conta de um entreveiro das duas meninas, por conta da televisão que é colocada para as duas assistirem. Aí, é claro, elas precisam entrar nesse acordo e devido a essa falta de inteligência das tuas, houve essa briga e da briga resultou nessa lesão corporal dessa criança de 11 anos. Ana? Tá, viu, né, Alfredo? A gente sabe que essas crianças que ficam nesses abrigos, né, nessas casas acolhedoras, já estão longe dos seus familiares, já estão numa situação bastante delicada e ainda tem esse problema de briga, né, tomara que se resolva tudo e essas crianças possam ficar bem. Mas a gente fala agora, Alfredo, de um outro assunto, uma mulher denunciou o ex-companheiro por agressão, Alfredo, conta pra gente esse caso. É, Ana, uma mulher de 39 anos que teve um relacionamento com um homem de 51 por quatro anos e está alguns meses separada. Resolveu ir até a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, para denunciar o ex-companheiro por ameaça, violência doméstica e também por difamação e injúria. Segundo a vítima, esse homem de 51 anos está inconformado com o termo do relacionamento e frequentemente fica tentando reatar o relacionamento. A vítima relatou que durante uma dessas tentativas o homem teria ligado para a vítima e decidido ir até a casa dela. Ao tentar reatar o relacionamento, pediu para a mulher voltar com ele e ouvir dela um não, que não dava mais para ter um relacionamento com ele, o homem acabou surtando, partiu para a violência, começou a agredir a mulher e disse Você só sabe me chifrar, eu vivo sendo humilhado por você, você vai pagar caro por isso. Sentindo-se intimidada, a mulher esperou a abertura do plantão policial da Delegacia Especializada Adan, procurou a delegada plantonista, registrou o boletim de ocorrência e pediu a medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, porque, segundo ela, o homem está cada vez pior, cada vez mais irredutível, a cada vez mais frequente que ele procura a tentativa de reatar o relacionamento, mais agressivo e violento ele fica com a negativa da mulher em voltar com ele. Infelizmente, a gente vê que esses casos vêm acontecendo em Três Lagos frequentemente de homens que não aceitam o termo do relacionamento e acabam se achando proprietário ou digno de ter a última palavra e que, ao ouvir o não, ou não ter o seu desejo ressarcido pela companheira ou a ex-companheira, acaba partindo para a ignorância, para a violência e cometendo esses atos criminosos, seja de violência doméstica, física, física ou então acaba fazendo a famosa injúria, acusando as vítimas de crimes a qual elas não cometeram e também inventando esses casos de traição ou outro para tentar rebaixar a vítima para que ela se sinta humilhada e acabe voltando para o cidadão para que pare as ofensas. Ana? Lamentável, né, Alfredo? Esses casos, enfim. Sim. Agora, não poderia faltar também, entre as ocorrências policiais, confusão e no Novo Oeste, Alfredo Neto? É, Ana, infelizmente, ontem lá no Novo Oeste, a Força Tástica foi chamada para comparecer no residencial Bentivy, aonde houve uma briga de vizinhos por conta do som alto. Ao chegar no local, os policiais identificaram um veículo Paraty que estava com porta-mala e o som nas alturas. A polícia militar acabou fazendo a detenção desse homem por conta do som alto, da perturbação e também do desacato, que já é que ele não teria acatado as ordens policial para abaixar o volume do carro e foi dada a voz de prisão para ele e apreendido o veículo. Enquanto os policiais estavam se alocando para a Depaquiana, precisou voltar para o local por conta da briga que houve entre as vizinhas, a esposa do rapaz preso e a vizinha denunciante do caso que não aguentava mais o barulho do som. Segundo informações do boletim de ocorrência, houve um entreviro entre as mulheres, uma discussão e dessa discussão, ambas teriam partido para as vias de fato. A polícia militar foi chamada, retornou no local pelo pai de uma das vítimas, mas chegando no local a briga já havia cessado. As duas mulheres já haviam encerrado a briga e a polícia militar retornou para a Depaquiana, para onde conseguiu finalizar o boletim de ocorrência e autuar o infrator por conta dessa perturbação da tranquilidade pelos crimes ambiental e também pelos crimes de poluição sonora e, é claro, da perturbação da tranquilidade alheia. Ana? Que situação, né? A gente sabe que não é apenas no Novo Oeste, mas aí tem muitas reclamações de perturbação de sossego, infelizmente, vizinhos que não respeitam seus vizinhos, as pessoas querem ouvir no som mais alto que o outro, barulho, bagunça, gente. As pessoas precisam aprender, conviver em sociedade, principalmente aí no Novo Oeste, que são apartamentos, um ao lado do outro, né? Coloca um som ambiente, sem bagunça, sem barulho. A gente vê isso em muitos locais da cidade, as pessoas reclamando. Então, assim, gente, o seu direito começa quando você com respeito do outro, né? Infelizmente, tem pessoas que acham que o seu é prioridade, que ele tem que ouvir o som mais alto, enfim, no respeito vizinho. E aí vai. São muitos casos assim que a polícia, muitas ocorrências assim que a polícia recebe, né, Alfredo? É claro que nem dá para a polícia estar atendendo todas essas ocorrências, mas, principalmente, aos finais de semana, uma das principais ocorrências que a polícia recebe são essas de perturbação de sossego, né? Infelizmente, Ana, final de semana aumenta, final de semana aumenta, mas, durante a semana, não está tendo também folga para a polícia militar esses casos, por conta do som alto e também da barulheira, às vezes, de alguns equipamentos. Tem pessoas que estão reclamando, inclusive, de maquita, obra sendo feita e a polícia tendo que fazer a intermediação durante a semana, no período da noite, por conta de algumas igrejas ou centros religiosos que acabam tendo o barulho, os vizinhos se incomodando. Então, está tendo bastante ocorrência desse tipo. Mas o som alto, as pessoas que colocam os verdadeiros paredões, algumas caixas maiores que algumas geladeiras que a gente vê, o pessoal coloca no último como se toda vizinhança tivesse a obrigação de escutar a música do Bonito, como se fosse uma satisfação para a vizinhança, um prêmio para a vizinhança, ouvir o som da pessoa, sendo que há no mercado disponíveis alguns fones de ouvido que dão uma qualidade de som excelente para a pessoa curtir o som na sua paz, no seu interior, com toda a sua tranquilidade, curtindo todos os graves médios com a qualidade que deseja, sem obrigar a vizinhança a escutar a música daquela pessoa. E é claro que nem todos têm o mesmo gosto musical, aí piora ainda mais a discussão entre os vizinhos. Ana? Com certeza, Alfredo Neto, você quer ver num domingo, num feriado, você acordar com aquela música que você não gosta, hein? Tem gente que eu ia te falar, hein? Para ele é gostoso, é bacana, mas e o vizinho que não gosta desse tipo de música? E o barulho alto, você quer dormir até mais tarde, aí o pessoal com aquele som, você fala, ô meu Deus do céu, não tá fácil não. E pra dormir também, né, Alfredo? Às vezes o pessoal, tarde da noite, de madrugada, com som alto, não respeita os idosos, crianças, quem trabalha o dia todo, quer descansar e tal, o pessoal com, né, aquele barulho alto lá é difícil, é situação complicada, as pessoas precisam respeitar o próximo, é o que você disse, quer ouvir volume estourando? Põe um fone de ouvido, né? Coloca aí, acaba com o seu ouvido, com a audição, mas ninguém é obrigado a ficar ouvindo o barulho alto e as músicas que não gostam, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente, e a gente tem uma problemática, porque até um tempo atrás, a Translagosia era uma cidade mais ligada à parte rural, não tinha muito trabalho industrial, então a maioria dos trabalhos eram período diurno, até as 17 horas, no mais tardar quem trabalhava à noite era quem trabalhava em restaurantes ou bares e fechava mais ou menos 22 horas e essas pessoas dormiam no período da noite. Hoje não, hoje temos várias empresas que têm turno B e C, que vai até a noite, madrugada, vigilantes noturnos, pessoal que trabalha no setor da saúde, pessoal que trabalha durante a noite e precisa descansar durante o dia e às vezes não consegue ter esse descanso, que já não é o adequado durante o dia, interrompido por conta do som alto do vizinho, que quer colocar para o bairro todo, saber o gosto musical, qual música que ele está ouvindo e qual que é o ritmo preferido dele. E sem contar também os idosos, muitos idosos que estão acamados, outros estão ali no seu período de descanso, depois de uma longa jornada de contribuição para a sociedade, acaba não tendo a própria satisfação de ficar em casa, assistir uma televisão, porque o som do vizinho que mora a duas, três quadras, acaba adentrando paredes adentro e sufocando qualquer tipo de som, suprimindo qualquer tipo de som. Há pessoas que não conseguem assistir nem a televisão na própria sala de casa porque o som do vizinho de outro quarteirão é maior e acaba abafando qualquer som que ele tenha ali na sua residência. Mas, infelizmente, é um problema, chama bastante a atenção por conta do alto índice de ocorrências que está sendo registrado e ontem esse caso foi para a delegacia. Mas, é claro, final de semana, aproximadamente quatro ou cinco são atendidos pela Polícia Militar. Isso quando a vítima deseja manifestar a representação criminal, sem aqueles que a pessoa só liga, denuncia e pede para a polícia tentar conversar. A polícia chega, o cidadão abaixa o volume, depois que a viatura sai, aumenta de novo e assim a noite toda dando trabalho para a Polícia Militar.